Salve, salve galera! Tudo certo por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android com vídeos todos os dias a partir das 11h30, aquele super encontro marcado com você e seu Android. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o procedimento do próprio aplicativo do WhatsApp, você não vai precisar instalar nada do seu WhatsApp, a gente vai fazer apenas umas configurações para o seu WhatsApp rodar liso, leve e solto. É, brother, se você está com um problema de travamento no seu WhatsApp, se você entra no WhatsApp e não consegue enviar vídeo, não consegue enviar áudio, não consegue receber mensagem dos seus amigos, de áudio, vídeo, de mensagem de texto, não consegue receber, a gente vai resolver esse problema aqui hoje. E também, caso você entre no WhatsApp, ele para de funcionar. Que coisa mais chata, né? Então a gente vai resolver todos esses probleminhas aqui hoje. Enfim, resumindo, como eu já disse, liso, leve e solto, seu WhatsApp vai rodar. É, brother, isso mesmo. Então, a gente vai usar aqui as próprias configurações do WhatsApp. Eu vou abrir aqui o WhatsApp, mas antes eu quero que apareça o WhatsApp aqui. Vamos comigo? Apareça o WhatsApp. Olha, vocês estão férias aí. Bom, vamos lá. Vou abrir. Olha só que lindo esse papel de parede, né, Bruno? Magnífico. Se você está gostando da ideia, também já deixa o like lá para a gente, brother. Abrindo aqui o WhatsApp. Bacana. Pessoal, vou avisar aqui para vocês. Eu estou utilizando aqui o WhatsApp Beta, mas esse procedimento também dá certo no WhatsApp normal aí, sem problema nenhum. É o mesmo caminho das configurações, ok? E esse caso, você fala, ah, mas eu quero utilizar esse WhatsApp porque você está utilizando ele também. Tem como? Tem. Eu vou deixar o link dele lá na descrição do vídeo, caso você queira ter um WhatsApp igual o meu. Combinado? Então, é isso, maninho. Olha só como eu sou um cara parceiro, né? Tem que ter boa, né? Merece ter um like, hein? Hum, sei não. Bom, vamos lá. Então, aqui você vai até configurações do seu WhatsApp, né? Vamos deixar ele rodando liso, leve e solto. Beleza. Sem problemas de travamento mais. Agora, você vai até em configurações aqui, ó. Para começarmos, então, vamos até conversas. Dê um clique aí em conversas. E agora, você vai até histórico de conversas. Daí embaixo. Histórico de conversas. Muito bem, pessoal. Aqui, você tem duas opções para você fazer. Uma que é devastadora e uma que vai resolver. Você vai escolher. Olha só, o que vai resolver é você limpar todas as conversas, que é essa opção aqui. E a devastadora para apagar todas as conversas, ok? Uma dessas duas opções aí, você pode utilizá-las, então. Mas, pessoal, cuidado, que ao utilizar essas funções, vão limpar do seu WhatsApp ou ser apagadas. Caso você tenha alguma mensagem importante aí, então, tome cuidado. O que eu recomendo fazer, se você tiver uma mensagem importante e quer essa mensagem aí, você pode exportar essa conversa. Ele é a primeira opção aqui, tá? Voltando aqui, então. Agora, você vai ter dados e armazenamento aí. Aqui, em uso de armazenamento, vai aparecer todas as suas conversas aí, o que você usou em megabytes aí no seu smartphone. Como, por exemplo, aqui no grupo... Vamos aqui no grupo Divina Inspiração. Dá um clique ali, ó. Olha só. 420 mensagens de texto. Vai ter contatos, se caso for enviado algum contato. Localizações. Fotos. Tem 380 fotos aqui. Figurinhas. GIFs. Vídeos. Mensagens. Áudios. Documentos. Enfim. Eu quero liberar o espaço aqui. Então, clique em liberar espaço aqui embaixo. E você vai ter a opção de escolher o que você quer apagar aí. Você pode selecionar todos ou pode selecionar apenas alguns aí da sua escolha. Tá certo? Eu vou selecionar todos aqui pra mostrar pra vocês. Selecionar todos, clique em apagar itens. E, olha só. Apagar mensagens favoritas. Também. Vai tudo. Par mensagem. Então, o que aconteceu? Sumiu todas as mensagens. Sumiu não. Foram apagadas todas aquelas mensagens. E o que acontece quando apaga esses arquivos? Você ganha mais memória aí no seu smartphone. Tá ok? Agora eu vou dar a última dica aqui. Caso o seu WhatsApp... Você entra no WhatsApp e vê aquela mensagem. O WhatsApp parou de funcionar. Nossa, isso é chato e incomoda, né? Muito, né? Então, pra resolver isso, é o seguinte. Existem duas formas de entrar aqui. Eu vou ensinar as formas para os celulares mais antigos. Que também vai dar certo nos novos Androids também. Vai lá em configurações. Vá até aplicativos. Aqui. Agora aqui, pessoal. Olha só. Vem até aqui. Ver todos os apps. E procure aí o WhatsApp. Muito bem. Encontrei aqui o WhatsApp. Clica nele. E aqui, ó. Importante. Tu vai lá em armazenamento e memória. E aqui em armazenamento e memória. Você vai fazer o quê, meu brother? Você vai limpar o cache do WhatsApp aí. Limpa o cache. Bacana. É só a opção de cache para limpar. Ok? Então, você pode sair. E aqui nessa tela, você força a parada. Dá ok. Bacana. Pessoal. Agora é o seguinte. Agora é com vocês. Seu WhatsApp vai rodar leve, liso e solto. É, brother. Olha, você vai sentir a diferença aí. Com certeza. Se você estava tendo problemas aí com o seu WhatsApp aí, você vai ver a diferença que vai dar agora. Vai estar novo. Parece novo o WhatsApp. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui hoje. Foram as dicas feitas dentro do próprio WhatsApp para ele ter uma melhor performance. É, bacana, né? Legal mesmo. Até se o seu WhatsApp não está travando, está rodando normalzinho aí, faça esse procedimento e que você vai ver uma melhora aí no seu WhatsApp aí. É, até para abrir ele fica mais rápido. Fico aqui. Te espero amanhã. 11h30. Fiquem com Deus. Sempre, meus brothers. Fui! Fui!